Poco X4 GT, ou iPhone X, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria O Poco X4 GT vem com uma bateria de 5080 mAh. Já o iPhone X vem com uma bateria de 2716 mAh. Referente ao peso dos celulares O Poco X4 GT pesa 200 gramas e tem 8,87 mm de espessura. Já o iPhone X pesa 174 gramas e tem 7,7 mm de espessura. Referente à tela No Poco X4 GT, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,6 polegadas, Full HD+, com 144 Hz, com 407 ppi. Já no iPhone X, você vai encontrar uma tela Super Retina HD OLED, de 5,8 polegadas, Full HD+, com 458 ppi. Referente às câmeras O Poco X4 GT vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, E mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já o iPhone X, vem com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 12 megapixels, e a outra, é uma câmera de 12 megapixels telefoto. Já na câmera frontal, o Poco X4 GT, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o iPhone X, vem com uma câmera frontal, de 7 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco X4 GT, você vai encontrar o processador Dimensity 8100, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no iPhone X, você vai encontrar o processador A11 Bionic, com 3 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X4 GT, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco X4 GT, ou iPhone X? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.